Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Que hora que é aí, Oswaldo? Que hora que é aí? Olha só como que tá os aparelhos Olha isso aqui, tá Impetição de miséria 9h25, né? 9h25 da manhã As pessoas acordam 6h da manhã Pra vir pra cá malhar Fazer o funcional nos aparelhos Mas os aparelhos estão Assim, o chão Todo cagado Os aparelhos todos Todos sujos de bosta, de passarinho De pombo, sei lá O cheiro, as pessoas passam Com a mão no nariz Por causa do cheiro O cheiro que é infernal De cocô Muitas pessoas se arriscam em fazer exercício Vão se arriscando em fazer exercício Aqui, ó Prefeitura chega mais ou menos umas 10h aqui, né Oswaldo? É, mais ou menos Uma testemunha aqui, galera Tá aqui malhando todo dia, né Oswaldo? Todo dia Prefeitura chega aqui 10h, 11h da manhã pra lavar aqui Isso aqui tá horrível, horrível, horrível O cheiro é infernal É muito triste, né, cara? Porque os aparelhos são sensacionais Esses aparelhos aqui que a gente precisa Pra fazer o nosso funcional Me ajudou muito depois da minha Do meu acidente Na minha pós-cirurgia Na minha recuperação, né? É fisioterapia mesmo Fisioterapia, o ar livre Tomando aqui, ó Um solzinho Vitamina D Seria sensacional Se os aparelhos estivessem limpinhos Direitinho Bonitinho Porém A prefeitura não corta as árvores Elas não Não adianta Eles não poudam as árvores O certo aqui Não é vir aqui lavar 11h da manhã Como o prefeito manda fazer O certo aqui É poudar essas árvores, cara Se poudar as árvores Que ficam na região dos aparelhos A gente pode fazer o funcional Perfeitamente E não vai estar o cheiro Tão infernal de bosta De cocô, de galinha De passarinho Igual tá A gente já pediu 200 vezes Vamos continuar pedindo Alguém de bom senso Na prefeitura municipal de Cachoeira Pra resolver esse problema Pra população Os aparelhos Poucas pessoas estão malhando Fazendo por quê? Porque estão todos sujos As pessoas tem que trazer flanela Tem que trazer as coisas Pra limpar Onde vai sentar Onde vai fazer E cara E o cheiro Vocês não fazem ideia O cheiro Eu venho Porque eu amo esse lugar aqui E eu preciso disso aqui Não existe uma academia O ar livre Que tenha um funcional Que tenha aqui Na região Que tenha isso aqui O sol Vitamina D Que a gente precisa 100% Mas a gente implora aí Alguém de bom senso Nessa prefeitura de Cachoeira Que resolva o problema De poudar as árvores E acabar de uma vez por toda Com essa Com essa Com essa Coisa horrorosa Que é Que é Esse monte de cocô De pombo De passarinho Aqui na Nossa avenida Que é tão bela Entendeu? Que podia ser tão melhor Explorada Mas infelizmente A gente não tem condições Para isso Fica com Deus Todo mundo aí Um abraço